E para incentivar o consumo e estimular a economia do país, micro e pequenos empresários podem ter acesso a crédito com juros mais baixos. Opções de presentes para o dia dos pais não faltam. Nesta loja em Brasília, para dar uma mãozinha ao consumidor, o prazo para o pagamento foi esticado. O cliente pode estar fazendo o nosso cartão da loja e podendo parcelar até em 12 vezes sem juros. Se tem promoção para atrair o consumidor no dia dos pais, tem também facilidades para os comerciantes. O Banco do Brasil e a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas fecharam acordo para oferecer uma linha de crédito para os micro e pequenos empresários, com juros a partir de 1% ao mês, mais taxas. A ação faz parte do programa Bom Pra Todos, que teve início em abril desse ano. De lá para cá, já foram realizadas quase 3 milhões de liberações de crédito para as micro e pequenas empresas, num total de quase 25 milhões de reais. O segmento de micro e pequenas empresas é aquele segmento que vai dar o crescimento ao país e sustentar o nível de empregos que o país precisa. A promoção de crédito é válida para todo o mês de agosto e permite que o lojista antecipe com o banco o dinheiro de todas as vendas feitas a prazo. Muitos renovaram os estoques. A notícia também fez a alegria dos vendedores. Você tendo produto para você mostrar para o cliente é mais fácil. O cara quer comprar 3 peças, você tem 10, 12 peças para você mostrar. Luciene e a filha Josânia decidiram que a hora de comprar o presente do Dia dos Pais é agora. E com as facilidades de crédito na praça, já dá para ficar contente. Se a loja facilitar, é claro que aí tem como eu comprar, né? Aí você fica rindo à toa. Fico rindo, feliz da vida. Vou realizar o sonho da minha filha e dar um ajudador presente para o meu marido, né? Fico rindo, feliz da vida.